Admita que não haja qualquer tipo de escorregamento entre as partes em contato no sistema de polias abaixo. Os raios das engrenagens 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente, 5R, 3R, 4R e 2R. Supondo que a engrenagem 3 esteja girando com velocidade angular ômega, a velocidade angular da engrenagem 1 é igual a quanto? Aqui tem uma discrepância entre o enunciado e a figura, certo? Na verdade, esse ômega aqui devia ser na polia 3. Mas vamos seguir o comando da questão, o comando do enunciado. Então, essas quatro polias giram com velocidades lineares iguais. Eu posso dizer que a velocidade linear das quatro é a mesma. E aí, galera, pegando a primeira e a terceira, que são as envolvidas, você podia fazer assim, ômega 1R1 igual ômega 3R3. E simplesmente ignorar as outras, tá? Ômega 1 é o que nós queremos. Raio 1, 5Rs, ômega 3 ômega, raio 3, 4Rs. E desse modo, ômega 1 seria 4 quintos de ômega. Cancelando esse R aqui, nós teríamos essa resposta aqui, a alternativa A e avião. Beleza? Valeu! A alternativa A e avião.